Eu estou aqui para falar com você a respeito do nosso curso As Três Magias do Mestre Mestelec. Trabalha com uma coisa muito interessante, saída da magia do caos, que são os auxiliares astrais. São entidades que habitam o outro plano da existência, eles são artificiais, criados por nós ou por um grupo de pessoas que se reúne em torno de um ideal, de uma ideia, que seria um servidor astral. E ele passa a atuar objetivamente em nossas vidas. Mas para que isso? Três motivos, por isso são três magias. Primeiro, adquirir uma qualidade que nos convém. Por exemplo, acho que não tenho uma boa memória. Seria uma qualidade? Trabalho sobre isso. Melhorar um aspecto do caráter, desenvolver algo que seja realmente positivo em sua vida. Segundo, cura do corpo físico e espiritual. Como eu posso, através de uma magia, curar a mim, a um companheiro, a um amigo, usando estas entidades? E terceiro, banindo da nossa vida tudo mal, afastando de nós as coisas ruins, criando um escudo de proteção? São magias muito simples, muito rápidas e muito efetivas. Então, permita que Mestre Mestelec traga para a sua vida armas muito poderosas para que você possa tornar ainda mais forte e mais realizada esta sua experiência neste planeta que nos recebe. Este é um curso gravado em áudio, mas que tem uma apostila, um manual de acompanhamento muito explícito. Então, é como se nós estivéssemos conversando. Eu vou falando, descrevendo as magias, ensinando você as magias de Mestre Mestelec. Convido você a me fazer comigo.